E aí, jovens, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech. Jovens, eu curto demais quando vem novidade, porque eu gosto de trazer as novidades para vocês, tá? Eu gosto quando as novidades chegam, tá? E eu vou mostrar uma novidade bem interessante que veio no Gallery Editor e a Galeria Chinesa, tá? Lembrando que esses aplicativos vão ficar em inglês no seu dispositivo, mas o novo layout e as funcionalidades vão funcionar dependendo do aparelho. Eu vou instalar aqui no Poco F3 e vou olhar junto com vocês o que mudou no Poco F3, tá? Então, antes de mais nada, eu queria pedir para vocês descer aí, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e vamos lá. Bom, jovens, eu tô fazendo o vídeo um pouco tarde, um pouco atrasado, vamos dizer assim, mas vai valer a pena. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui a minha galeria e logo aqui, ó, eu já tô com a galeria nova instalada, tá? Então, eu vou clicar aqui em cima e aqui a gente tem agora esse novo layout, onde a gente pode escolher entre apenas os aplicativos da câmera e ou todos os itens, tá? Então, o layout agora é aqui, a mudança é aqui. Aqui em cima nós temos apenas álbuns e fotos, certo? Aqui a gente tem as opções mapa, vídeo editor, colagem, clipe, coat out, que quer dizer tirar o fundo, tá? Então, clicando aqui, ó, ele vai baixar o plugin. Lembrando, nenhum dos plugins vem baixado. Tem gente que tá falando o seguinte, quando eu faço vídeos da galeria. Ah, Silvio, eu tentei usar aqui, mas não funciona. Não é que não funciona, talvez você tá sem internet. Você precisa de internet pra baixar o preset, tá? Então, ele demora um pouco a baixar mesmo. É assim mesmo. E assim é com todos os presets. Então, ó, parou de carregar. Eu vou clicar aqui em cima e vou vir no cut out. E aqui, ó, eu posso pegar uma foto qualquer e aqui ele vai selecionar o fundo. Aqui, jovens, aí é um print, tá vendo? Já reconheceu eu ali. Eu posso simplesmente pegar uma outra imagem, tá? Eu vou pegar uma outra imagem qualquer aqui. Vou pegar essa aqui e posso colocar a minha foto, tá vendo? Então, o cut out, ele é justamente pra isso, tá? Então, vou cancelar aqui, ok? Vamos voltar. E aqui tem outras coisas também, tá? Short Enview. Aqui você pode mudar a ordem por nome, data de criação ou último upload, tá? Eu vou deixar customizado mesmo. Criar novo álbum. E aqui as configurações, tá? Pra você poder ativar a sincronização com o Mi Cloud e assim por diante. Beleza? Vamos pro mais legal, que é o Gallery Editor. O Gallery Editor, jovens, ele veio com uma modificação muito grande. E tô vindo aqui em editar. Agora, ele traz o modo build. O que que é esse modo build, tá? Aqui, além dos filtros normais que o Gallery Editor já traz, né? Cortar aqui, tá vendo? Apesar, além disso, tá? Que o Gallery Editor já traz. Agora ele traz aqui. Eu vou focar mais nesse novo recurso. Era um recurso que tinha liberado apenas na versão chinesa. Este aparelho aqui, ele tem esse recurso nativo na versão chinesa, que é o modo build, tá? Que é o modo de você embelezar. Dentro de cada um, cara, você tem várias coisas pra poder tá modificando. Ó, eu fiquei até mais moreno, ó. Tá? Olha só. Tá vendo? Então, tem várias coisas aqui pra modificar. Aqui não vai modificar o olho, porque eu tô de óculos na foto. Mas, várias coisas aqui pra modificar. Inclusive, tem vários presets aqui que você pode... O meu aqui não vai mexer muita coisa, porque afinal de contas eu tô de óculos na foto, né? Mas olha só, já mudou alguma coisa já. Mas, é... Eu tô querendo mesmo mostrar apenas os recursos, tá? Então... Ah, sim, mas eles funcionam. Sim, eles funcionam. Aqui no modo build, você tem skin, né? Que é aquilo que eu mostrei. Aqui temos o face, que é a face. Você pode modificar aqui, deixar a pessoa mais gorda, mais magra, sei lá. Tá aqui meio que... Olha só. Eu tô diminuindo ali, ó. A entrada de careca, vamos dizer assim, ó. A entrada de careca. Ficou esquisito demais isso aí. Aqui, ó. Aumentar e diminuir a quantidade de cabelo na sua cabeça. Olha que interessante. Tá? Headline, tá vendo? E aqui, ó. Tem olhos, tá? Nariz. Ó, vai modificar, vai reconhecer o nariz ali, ó. Olha lá. Batatão. Não é de fininho. Tá vendo? Você já pode até olhar como é que você vai ficar aí com uma cirurgia de nariz. Aqui os lábios, né? Ó, pode aumentar. Olha lá. Eu... Ô, cara. Isso aqui é meio que assustador, cara. Porque olha aqui. Ó. Tirei meu sorriso. Eu... Aumentei meu sorriso, cara. Isso aqui. Ó. Diminui o tamanho da minha boca. Aumentei. Olha isso, cara. Você pode modificar tudo, cara. É muito interessante isso aqui. É muito interessante. Sério mesmo. E eu posso entrar aqui nos menus, cara. Eu vou ter que... Inúmeros menus. Dentro de cada um desses recursos, tá? Aqui a gente tem o corpo que é... É pra... Olha só. O movimento ali, tá vendo? Você pode diminuir a... Cara, é um negócio assim... É um negócio bem surreal, cara. É bem interessante esse recurso aqui. Eu já utilizava ele. Aqui temos o Portate HD, tá? Que é pra melhorar fotos antigas, tá? Então, se você pegar uma foto antiga, você tem esse recurso aqui pra melhorar a qualidade dela. E aqui o Animais, tá? Que é pra... Tá baixando o preset ainda. Que é pra melhorar fotos de animais. Interessante isso aqui também, tá? E é bem legal. Eu vou ver se eu tenho alguma foto da minha cachorrinha aqui. Pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver. Ó. Tem uma foto aqui muito fotogênica. Minha cachorrinha, tá? Então, vamos lá no Build e vamos em Animais. Olha que massa. Dentro do menu Animais tem mais outras coisas, cara. Olha só. Você pode botar o cachorro mais branco, mais escuro. Olha. É um tratamento de fotos exclusivo pra animais, cara. Olha isso, cara. Olha só. Cara, muito sensacional isso aqui, cara. Muito sensacional. Agora, vamos lá pro Poco F3. Vamos fazer a instalação do aplicativo. Lembrando, você não precisa de root, nem de bootloader desbloqueado, nem nada disso. Então, vamos instalar aqui no Poco F3. Olha. O Poco F3 tá com a galeria normal. Tá vendo? Tudo normal. O Galeria Editor também normal. Tá vendo? E agora, nós vamos fazer a instalação. É só baixar os dois aplicativos que estão aí na descrição, tá? É o Galeria. E nós vamos atualizar ele aqui. Beleza. E o Galeria Editor. Tá? Beleza. Atualizei os dois. Vamos matar a tarefa aqui. E nós vamos abrir aqui a galeria. E, ó. Já temos aqui, ó. O novo layout. Tá? Todos os recursos. Quase todos os recursos. É... Eu não sei quais, mas parece que vieram menos recursos aqui no Poco F3, tá? Eu vou dar um confere aqui. Olha a quantidade de recursos que tem no 12T Pro. Tá? E olha. Aqui no 12T Pro tem até o Video Effects. Sabe vendo? E foram menos recursos aqui no Poco F3. Agora, vamos ver os recursos de embelezamento. Tá? Então, vamos vir aqui em editar. E olha aqui. Ativou o modo Build no Poco F3. Porém, você só tem o Skin, o Face e o Body. Tá vendo? É limitado para alguns aparelhos. No caso do 12T Pro aqui, liberou basicamente tudo. Tá? Então, ó. Eu vou abrir uma foto aqui. Vou editar. Olha aqui. Olha só. Tá vendo? Liberou basicamente tudo no 12T Pro. No Poco F3, liberou apenas algumas coisas. Mas, você já tem que entender que dentro desses menus, tem outras várias coisas, tá? Para poder estar utilizando. Então, não sinta. Ah, o Poco F3 foi deixado de lado por causa disso. Não. Não se sinta assim. Tá? Porque dentro de tudo aqui, a gente tem várias coisas aqui, ó. Para poder mexer. Tá? Várias coisas mesmo para mexer e estão funcionando. Porque são recursos, né? Do sistema. Certo? Bom, galera. Então, é isso aí. Quem gostou, dá o like. Inscreve no canal. Me conta qual é o aparelho, tá? Conta aí nos comentários qual o seu aparelho e o que liberou para ele. Eu vou gostar muito de saber. E também vai ajudar a galera que está assistindo o vídeo. Beleza? Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E tchau. E aí